Para de encher o meu saco, meu Deus, velho! Cara, que operadora filha da puta, brother! E não para de ligar, não para de ligar! Aí não atende, aí fica vindo mensagem, mensagem! Que isso, mano? Não faz sentido, cara! Só apagar que eles param. É, pô! Realmente, cara! Pedi para tua mãe pagar para mim essa porra! Vê se eles param de ligar!